Música Fala pessoal, tudo bom? Vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje como que eu faço as gravações de motovlog Não entrava a língua De motos, essas coisas no capacete Muita gente tem dúvida? Bem, aqui tá o suportezinho que eu fiz Com fita 3M, daquela vermelha, sabe? Nivelei ela aqui Deixei ela bem no centro E pra colocar a câmera aqui, eu vou mostrar com o celular Aqui pessoal, aqui é o capacete, tá vendo que aqui tem Eu fiz umas camadinhas aqui Isso aqui é pra deixar nivelado, que o capacete ele é curvo Pra fazer tipo uma base, entendeu? E tá assim já mais ou menos que uns 5 anos E nunca saiu, já dei 220 por hora 200 por hora, um vento forte E até hoje nunca saiu Eu posso pegá-la por aqui Ó, forçar Que não sai O negócio é forte mesmo Aí o microfone eu deixo ela por dentro Tá vendo? Eu jogo ele por dentro do forro Meu fio é mais ou menos 1 metro, eu acho Mais ou menos desse tamanho assim o fio do microfone Ao enrolo, eu tiro esse forro fora E deixo só esse cabinho E o microfone eu deixo ele encostado aqui dentro Embaixo dessa protetorzinha de anti-ruído aqui de vento Aí eu coloco o suporte aqui Que eu vou mostrar pra vocês Eu uso esse suporte Que são 3 peças Não, é, 3 peças É, essa aqui curva Essa aqui curva Acho que é 2 peças, eu acho E esses 3 coisas aqui pra eu ter poder Vocês vão entender, ó Eu encaixo ele aqui E vai ficar assim, ó Aí eu posso deixar a câmera mais pra trás Ou mais pra frente Pra baixo, entendeu? Tem a opção de deixar só nessa curva aqui Se eu cair A câmera vai ficar muito limitada pra trás Eu prefiro assim, né? Ela tem a case Que eu fiz um buraco aqui Meio porquinho Mas eu fiz o buraco aqui pra colocar o microfone Eu tenho duas GoPro Essa aí E essa daqui Duas GoPro Hero 3 Black Fecho Aí eu se enrosco aqui Encaixo ela Aí como já sei o ângulo Ela vai ficar desse jeito Nesse jeito que fica nas filmagens Nas gravações Aí eu pego o foninho O microfone, o cabo E encaixa aqui, ó E fica desse jeito As gravações Com o microfone aqui dentro Capitando o áudio dentro Do que eu falo Tá vendo? O microfone aqui, ó Eu deixo ele aqui dentro Aí às vezes eu ando com o dedinho assim Aberto A viseira Pra eu não Morrer sufocado lá dentro, né? E é isso Como que eu faço Aí depois eu Quando eu gravo duas câmeras Eu tenho que jogar no editor Eu tenho que sincronizar os áudios Essas coisas É mais complicado E às vezes eu uso o celular também Pra fazer umas fotos de capa Alguma filmagem que tem zoom Eu uso o celular Pra tirar foto principalmente Aí quando eu tô andando a pé Eu uso a ST de Pro Pra fazer as gravações Pra não ficar atrevendo a imagem E as configurações da câmera Eu vou mostrar agora com o celular Que é mais fácil Já volto Muito bem Aqui nas configurações que eu uso Eu uso a Com ela Wide Então o Wzinho ali embaixo Que fica bem aberto o ângulo Ela é 1080S 60 frames por segundo E o T Essa configuração é com o Protone Desligado, quer ver? Aqui Aqui o Protone tá 1 Entendeu? Ele deixa o preto mais preto E essas configurações que eu deixo Vocês estão vendo o LED meio que piscando Por causa da O frame daqui no baixo do celular Aí daí fica desse jeito Então fica nessa configuração 1080S60T Wide Eu gravo desse jeito Eu deixo assim a tampinha da bateria Que fica fácil pra tirar a bateria pra trocar E é isso aí Eu tenho duas GoPro Rio 3 Black Desligar aqui E o capacete é esse aqui Um AGV Um AGV K3 Numeração não é essa É menos Um número é menos Porque eu Quando eu comprei Muito apertado Mandei Dar uma raspadinha de leve No isopor dele É o da galinha Beleza então pessoal Quem tem dúvida de como Que eu Nesse setup de gravação Aqui Como eu uso a configuração Na câmera Na GoPro É essa aí Beleza Até o próximo vídeo pessoal Fui Tchau